passaremos então a ter a participação da primeira experiência que houve uma troca agradeço a Adriane e ao pessoal do Geração Poa que fizeram essa troca porque a Carla tem um compromisso depois, o seu grupo vai ter que se retirar antes, então nós passaremos a palavra para o grupo da cooperativa Deliciosas Diferenças que vai se apresentar que vai fazer a sua exposição como quiser, como planejou queria já agradecer em particular ao professor Pedro e à professora Marília que nos convidaram nós aquilo que vamos fazer muito sinteticamente é apresentar um projeto que nasceu efetivamente aqui de uma tese de mestrado da faculdade de economia e que o projeto tornou-se uma realidade constituirmos uma cooperativa de responsabilidade limitada em que eu e o Ramiro por exemplo somos cofundadores e essa cooperativa chamada Deliciosas Diferenças teve como objetivo combater um problema social que nós intitulamos como ou que estudámos como sendo a dificuldade de integração social ocupacional e laboral de pessoas portadoras de referência mental grave e o combate à sua exclusão social é um problema como vimos pelos oradores que nos antecederam é um problema extremamente grave e que ao longo dos tempos continua a ser um problema ou seja há muitas há leis fantásticas em Portugal o Programa Nacional de Saúde Mental inclusivamente tem-nos ouvido e tem-nos ouvido à cooperativa no sentido de ver como é que funcionamos e que não fomos um projeto que morreu ao fim de um ou dois anos ou seja já fizemos cinco anos este ano no dia 11 de dezembro mas que projetos como o nosso continuam a não ter enquadramento legal para funcionar são projetos esporádicos que vão surgindo para tentar resolver problemas sociais em concreto mas que não têm ainda uma legislação de suporte que nos permita ser enquadrados em termos políticos portanto o número elevado de pessoas portadoras com doença mental que nos é encaminhado pelos hospitais psiquiátricos a insuficiência de respostas existentes e a falta de informação e estigma relativamente à doença mental fez-nos avançar efetivamente para que em 2017 criássemos em SOR a nossa cooperativa a cooperativa Policiosa de Diferenças como que permite construir um percurso de reinserção social ocupacional e laboral de doentes mentais graves definimos como missão fazer a vida de todos mais doce e tal como já disse a Marília efetivamente o fazer a vida de todos mais doce parte muito porque estamos inseridos numa comunidade em que a comida e os prazeres digamos da gastronomia tem muita importância e foi por isso que o aliar-nos à parte doce digamos da nossa gastronomia levou-nos a fazer crescer este projeto através de negócios sociais ligados à comida digamos assim começámos por um projeto de catering e produção alimentar portanto em 2017 foi assim que a nossa cooperativa aparece ligada a um negócio social e depois efetivamente verificámos que a integração laboral portanto através de negócios que permitissem que cada cooperante pudessem ter um projeto de vida associado à integração laboral constatámos que a integração laboral era muito boa falta no termo em termos terapêuticos o projeto de vida associado também era muito bom mas faltava uma coisa importantíssima que era um projeto de habitação porque muitos deles não tinham retaguarda familiar nem sequer habitação condigna e então a cooperativa paralelamente ao negócio social que criou e que até foi apoiado pelo PT 2020 criou em simultâneo ou começou a construir digamos assim pequenas residências onde os cooperantes viviam em conjunto e em conjunto partilhavam as despesas diárias começaram a criar uma comunidade de doentes mentais inseridos na 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 Vila de Sor que é uma vila que fica a 20 20 quilómetros de Coimbra portanto é é relativamente perto de Coimbra mas com muitas características do interior digamos assim com pouca acessibilidade a Coimbra e quando falamos em doentes mentais não queremos chocar ninguém porque é um termo que nós nem utilizamos mas é tal coisa temos que dar nomes à à parte biomédica e não é uma doença física é uma doença mental é por isso que nas apresentações temos sempre que referir a doença mental embora no nosso dia a dia isso não pese rigorosamente nada na atuação que temos com os cooperantes portanto em 2017 partimos para o primeiro negócio social considerámos que só a integração social e profissional não era suficiente criámos as residências comunitárias e em 2020 em plena pandemia que foi efetivamente um período difícil de gestão de da cooperativa porque quer em termos económicos quer em termos de toda a sociedade tudo parou e tivemos algumas dificuldades de sobrevivência digamos assim mas paralelamente criámos um projeto de limpezas urbanas porque as limpezas tal como a parte gastronómica as limpezas foram uma prioridade na altura da pandemia e criámos uma equipa de limpezas urbanas que tinha uma componente laboral ou seja durante o dia essa equipa fazia limpezas de ruas e às sextas-feiras reunia-se e criou um grupo de percussão chamado ELOS que depois mais tarde poderemos falar um bocadinho dele aqui já nem sei muito bem o que é que é dizer portanto a produção alimentar e o catering continua e desde este ano de 2022 tornou outra vez a estar com força no mercado e ainda hoje vamos fazer também a recepção à ministra e à secretária de Estado as residências comunitárias que surgiram em 2018 hoje permitem a habitação de 49 cooperantes portanto fomos crescendo todas as residências são na mesma rua temos tido essa preocupação só num bairro mas são todas na mesma rua por uma questão de economia de escala e de funcionalidade para nós temos então a tal em 2020 surgiu a equipa de limpezas urbanas que além de permitir portanto concilia a inserção laboral social e artística e é composta por 12 pessoas a Dulce faz parte do ELOS e faz parte do ELOS não através das limpezas urbanas mas porque também é uma cooperante que foi depois ela fala um bocadinho da experiência dela foi integrada na cooperativa como trabalhadora em limpezas e na lavandaria portanto depois os projetos que em conjunto os projetos de caráter cultural acabam por reunir todos aqueles que pretendem integrar ou seja não estão restritos apenas só aos que trabalham nas ruas mas qualquer dos cooperantes que permita e que tenha ligações com a parte cultural e artística pode integrar um dos nossos projetos o último negócio que abrimos e é esse que de repente apareceu-nos hoje a senhora secretária de Estado é o café deliciosamente que surgiu de uma parceria com o Instituto Nacional de Reabilitação e que está a funcionar no mercado de Soura esse sim que vai ter hoje a inauguração oficial inserido no programa das festas de São Mateus é sempre os negócios sociais penso que vocês melhor do que eu sabem explicar o caráter destes negócios sempre associados à economia social mas efetivamente aquilo que nos interessa a nós é proporcionar a integração dos nossos cooperantes que são pessoas que nos aparecem nós não temos não temos para ser sintéticos temos esse estudo feito mas temos pessoas que nos são encaminhadas de diferentes hospitais essencialmente pelos serviços de psiquiatria não temos caráter distrital nós recebemos pessoas de todo o país que nos são encaminhadas e temos aqui o quadro anterior mostrava a referenciação e o próximo é fala-nos sobre o diagnóstico social e o que é que efetivamente quais são as necessidades e o levantamento de necessidades que é feito na admissão dos cooperantes e o treino de competências é sem dúvida o treino de competências a necessidade de ocupação e a necessidade de integração numa comunidade é são as as ajudem são os índices que se destacam mais temos tido reconhecimento por parte do Estado ainda não temos o tal reconhecimento que falávamos mas temos nos candidatado a vários projetos e temos sido reconhecidos como pelas nossas práticas através nomeadamente da APEE também não disse inicialmente porque para nós é uma coisa já muito comum fazermos parte somos reconhecidos pela CASP pela cooperativa António Sérgio somos uma ONGPD ou seja nós fomos criando o nosso percurso temos vindo a crescer mas na prática reconhecimentos do Estado ainda não temos e é essa a nossa luta diária temos crescido pronto temos aqui alguns resultados do impacto alcançado e nomeadamente é visível o nosso crescimento em termos da comunidade que apoiamos em Sor e ao providenciar uma ocupação laboral a cooperativa fomenta a autonomia das pessoas o desenvolvimento pessoal e social saudável e integrado de cada cidadão com direitos e deveres e que permite uma ocupação estruturada do tempo assim como proporciona a sua inclusão social melhoria de estatuto e de identidade coletiva é urgente a promover a mudança social demonstrando que através de projetos inovadores que nasceram de uma vontade coletiva do espírito cooperativo e solidário é possível construir um mundo melhor agradeço o vosso convite e passava já a apresentar a Dulce se calhar boa tarde bom dia para o Brasil e devem estar a pensar como é que eu vim parar à instituição não é? portanto eu não vou mentir a ninguém eu estive internada um ano no hospital Sobral CID por um caso de violência doméstica portanto eu não gosto muito de falar no passado é algo que me prefere um pouco que me transtorna um bocadinho estive completa portanto tive 25 anos num casamento eu sou doente bipolar e quando a doença foi diagnosticada depois de muitas depressões de algumas crises eu deixei de ter apoio portanto os meus filhos que tenho dois ainda eram pequenos não tinham entendimento para aceitar entender os porquês dos meus porquês o marido não entendia não sei se porque não queria ou porque não o conseguia sei que fui excluída assim e acabei portanto houve uma separação e eu acabo por me perder os filhos são conduzidos ao pai e eu sozinha não não me entendia na minha cabeça não havia qualquer tipo de medicação não estava a ser acompanhada e tudo levou um desencanteio em mim que se descaiu sobre a minha filha então eu sou obtida por agressão menor e onde tenho um ano de pena suspensa a cumprir esse ano o hospital foi cumprido no hospital cerebral e terminou mas quando terminou portanto o marido já tinha vendido apartamento e não havia por onde me apoiar uma base qualquer e aqui está a doutora Carla que foi buscar mais uma foi muito difícil para mim para ela também eu não aceitava nada principalmente não aceitava manter os meus filhos na minha casa eu não sou de casa ou de Lisboa não tentei fugir penso não tentei fugir mas adaptar-me foi muito difícil eu nem a nível da parte de higiene eu cuidava eu não saía da cama portanto eu vinha com uma depressão maior que eu hoje sou eu que ajudo outras colegas com os mesmos problemas faz-me imensa confusão porque estive na mesma situação como é que eu cheguei ali como é que às vezes não somos capazes de tomar números de uma coisa que parece tão simples às vezes parece a nós impossível como a depressão pode causar como é que se vai entender como é que os outros reagem perante isto também é muito complicado não é só para nós mas para o outro também não estou hoje a desculpar o pai dos meus filhos mas é de facto complicado lidar com tudo isto com bipolar eu olhando para mim falando comigo própria não é fácil eu não sei das outras doenças das crisotnias não leio sobre isso não falo muito com ninguém sobre isso mas sei que a minha é de facto complicado mas a sociedade existe nós existe que trabalhemos existe que estaremos aptos a um contato que não estou a ter aqui com todos vocês exige uma normalidade em nós que não há portanto como a doutora Carla acaba de dizer não sei se quando eu não estava ausente ela preferiu mas o próprio doente eu não vejo grande apoio toma um medicamento e por aqui se fica eu não falei nisso mas ou seja ninguém é considerado doente na cooperativa são pessoas e que têm doença mental isso nós sabemos que têm não é uma doença física não é diabetes e para nós não há qualquer tipo é uma doença pronto agora a particularidade cada um é tratada individualmente não interessa a Dulce disse que era bipolar disse porque quis a nós não nos interessa isso mas quer dizer efetivamente há esse diagnóstico feito o que nos interessa é que há uma pessoa que é a Dulce que não tinha reta guarda familiar que não tinha alta hospitalar embora já tivesse cumprido a sua pena e que ali ficaria até ser colocada ou voltaria para a rua ou era colocada numa instituição portas fechadas digamos assim e conhecemos a Dulce por encaminhamento hospitalar embora os encaminhamentos hospitalares não sejam formais o hospital não nos encaminha oficialmente as pessoas nós somos chamados porque já temos uma representação e somos reconhecidos no terreno mas não há um encaminhamento como há por exemplo para cuidados continuados porque os cuidados continuados são uma resposta oficial são uma resposta que está legislada a cooperativa toda a gente sabe que existe aqui pelo menos nos hospitais da região centro mas é através de técnicos de serviço social psicólogos terapeutas que entre colegas vão fazendo a referenciação não é oficial pronto eu penso que é isso que é importante e aqui estão perspectivas futuras eu ainda não vejo muitas no momento a doutora vem se começa do zero e de um zero assim ao lado esquerdo mas é a minha casa no momento é a minha família é a minha mãe é a minha tutora como filha de uns problemas e estou desde 2017 sensibilidade prazer prazer conhecer os atores eu não tenho mais acesso agora fala ao Ramírio depois eu vou ter que ir a correr para a Soura e eu vou ter que ir a casa em 32 eu tive quase 20 anos aqui em Coimbra como sem abrigo mas era sem abrigo mesmo na porta na porta das químicas entretanto terei um curso no Sural 6 em Coimbra de Adenagem e conheci lá uma técnica que era a doutora a minha médica era a doutora Célia e a doutora Conceição que é lá a sessão de Ciel falou-me porque já tomou-me eu disse não tenho mais nada a perder avancei gostei e lá estou e lá estarei e faz parte dos corpos sociais faz parte da direção então agora está tendo a ter ao 12º ano é um homem que é um homem muito culto mas faltava-lhe a parte da entretanto há uma coisa que eles não disseram que eu acho que é que eles reataram com as famílias ou seja não conseguimos fazer um grande trabalho com as famílias entra um grande trabalho no sentido que a família da Dulce eu não conheço a família residual que há está em Lisboa e a Dulce mantém contactos via telefone através do facebook e já conseguimos que ela fosse a Lisboa umas duas vezes o Ramiro tem irmãos que se preocupam e que ainda agora falaram com ele porque sabiam que ele vinha falar em público mas quer dizer é muito difícil porque são famílias mas estão lá mas a definição de família também vai sendo alterada e por nós a família somos todos nós que estamos no terreno agora pronto eu penso que são dois testemunhos o Ramiro não trabalha porque já é pensionista mas que são dois testemunhos de pessoas que nos têm acompanhado poderíamos trazer eles são 49 portanto é assim podíamos trazer qualquer um deles porque todos falam e o nosso objetivo é esse é poder divulgar que estamos no terreno que continuamos sem não somos ilegais porque efetivamente somos somos reconhecidos e estamos contas e temos acasos como como entidade somos tutelados por acasos mas esta resposta não existe ainda disse ontem ao professor Pedro que fiquei muito contente embora possamos não ter hipótese no PRR criaram agora uma resposta que no fundo é a nossa resposta podemos não ter hipótese vamos nos candidatar mas apareceu um projeto uma resposta social inovadora da habitação colaborativa ora nós temos esse projeto no terreno mas podemos não conseguir verbas do Estado agora já é bom que apareça pela primeira vez uma uma resposta onde nos possamos enquadrar e a aprovação vai ter que ser feita pela aprovação dos projetos isto é a nível nacional vai ter que ser feita pela segurança social e é por isso que para nós hoje é importante ir a Açora porque vai a Secretaria de Estado e vai os membros diretivos da Segurança Social de Coimbra e é por isso que agradecemos a troca com a geração boa eles vão poder ficar mais um bocadinho mas eu vou ter que ir andando muito obrigada a todos muito obrigada aos companheiros cooperantes da Fidelição das Experências então de imediato passamos a apresentação dos companheiros das companheiras da geração boa então Adriane e Iria não é? Boa tarde bom dia queria agradecer muito essa oportunidade de a gente estar compartilhando a nossa experiência com Portugal agradecer muito a professora Marília em especial por todo esse percurso que ela fez na geração por toda essa parceria com a geração então eu sou Adriane sou servidora pública aqui em Porto Alegre Secretaria Municipal de Saúde pedir para a Iria se apresentar também Iria boa tarde para todos aí em Portugal bom dia para todos em Porto Alegre quer dizer no Brasil eu sou Iria oficineira de geração boa desde 2017 quase 5 anos então eu e a Iria a gente combinou eu vou fazer uma introdução sobre sobre a geração contextualizar um pouco e depois a Iria vai estar contando sobre a nossa prática sobre a vivência lá e sobre o dia a dia da geração então a gente está em Porto Alegre região sul do país Porto Alegre tem em torno de quase 1 milhão e 500 mil habitantes e a geração boa é o único serviço dessa rede com essa especificidade da reabilitação psicossocial na estratégia da questão do trabalho e o trabalho cooperativado então contar um pouquinho assim dessa história da geração a geração está completando esse ano 26 anos então a gente tem a lei da reforma psiquiátrica aqui no Rio Grande do Sul em 1992 e a partir daí surge um primeiro serviço nessa reforma que é um residencial terapêutico que ainda temos hoje e a partir desse residencial esse movimento dos usuários e dos trabalhadores nessa questão da importância do trabalho e de pensar essa questão no trabalho em saúde mental e para essa reabilitação para esse contato com a cidade essa retomada da cidade e a partir daí então se vai construindo essa possibilidade de ter a geração como uma oficina de geração de renda então em 1996 ela é criada ela é constituída até a colega Kátia que foi a fundadora da geração está aqui com a gente também hoje está nos assistindo aí e a partir daí então inicia esse percurso da geração como uma oficina de geração de renda esse trabalho também ele era um momento em que Porto Alegre também estava a questão da economia solidária também vinha fazendo uma construção e surgindo em Porto Alegre então a partir já de 1999 a geração tem essa aproximação com a economia solidária com os empreendimentos com esse trabalho também que até hoje então a geração ela faz parte do fórum da economia solidária do município de Porto Alegre a gente está aqui também com a associação construção que está aqui também que também faz parte desse fórum e dessa rede de economia solidária que a gente estabelece em Porto Alegre então a geração surge como um movimento muito antes da gente ter a portaria da RAPS e ter a geração lá garantida na portaria então somos um serviço então do SUS dessa rede do SUS um serviço da Secretaria Municipal de Saúde então um serviço totalmente público com servidores públicos e a geração então está nessa rede que foi apresentada pela Isabel foi apresentada pela Marília no início então nessa rede de atenção psicossocial nesse eixo reabilitação pelo trabalho então a partir nesses 25 anos acho que a geração passou por por vários momentos por vários períodos por várias metodologias de trabalho mas sempre com a base do trabalho a questão dos princípios da economia solidária né do trabalho autogestionado da sustentabilidade desse trabalho em rede então essa sempre foi a base e também é o que norteia muito o trabalho dos técnicos que estão na geração então todo o trabalho desse serviço de saúde é norteado pela questão da pelos princípios da economia solidária com essa né aproximação então desse fórum da economia solidária que é que é do do município e com em vários com uma rede bem grande atualmente né construído nesses 25 anos em vários espaços da cultura né com vários parceiros na comunidade em várias feiras com parcerias com a universidade também pra poder tá divulgando e comercializando e mostrando mostrando esse trabalho atualmente a geração conta o coletivo né com em torno de 100 oficineiros então os usuários construíram essa identidade ao longo né desses desses últimos anos de serem chamados como oficineiros então é a identidade profissional de de oficineiros então a geração como o único serviço na cidade ela recebe né pessoas que vêm encaminhadas dessa rede de atenção psicossocial dos diversos serviços então a partir desse encaminhamento que as pessoas ingressam na geração aí depois vai estar nos falando um pouco da da rotina assim né do trabalho pra vocês estarem vendo mas toda toda a base né assim do trabalho da geração através de diversos produtos que são feitos com as técnicas serigrafia papel artesanal encadernação postura bordado velas a questão de pintura de arte né e a criação das artes dos produtos então ela passa por esse processo também de de tomar a cidade de circular pela cidade pra construção das linhas temáticas que estão nos produtos então a gente tem como linhas temáticas básicas assim a questão da saúde mental do SUS e a questão de direitos humanos então a partir daí é feito todo um trabalho de pesquisa de circulação pela cidade e de criação desse processo né de construção de uma arte que vai pra cada produto então os oficineiros costumam né falar que cada produto ele passou por várias mãos por várias várias pessoas então o produto ele não é finalizado por uma única pessoa ele passa por várias oficinas por várias pessoas até que ele tenha a sua conclusão né então a gente tem um um conselho fiscal que é um conselho no momento com cinco oficineiros e uma técnica que faz toda essa organização né do recurso financeiro e e a divisão desse recurso financeiro no final do mês a divisão da sobra porque a a gente tem então o suporte né público da Secretaria de Saúde na questão dos técnicos na questão da estrutura né física da geração mas a questão dos materiais que são utilizados eles são comprados com o dinheiro também da venda dos produtos né que muitos materiais são reaproveitados que a gente tem essa parceria com uma rede de tecidos né o papel para o papel artesanal vários produtos vem mas algumas alguns outros produtos precisam ser comprados né tinta de serigrafia cola entre outros então esse dinheiro também sai dessas vendas e tem também um setor pessoal né costuma falar do setor que é um grupo da comercialização que são os oficineiros que estão mais envolvidos e responsáveis por pensar toda essa questão de participação em feiras em lojas em eventos então são as pessoas que que ficam né pensando como que vai acontecer essa comercialização de todos esses produtos eu acho que a Iria pode contar um pouquinho do processo de trabalho da experiência dela na geração e depois eu falo mais algumas coisas também Olá obrigado pelo convite fico muito feliz de estar participando desse evento e a geração Paul entrou na minha vida assim num momento bem difícil quando eu tive uma perca familiar do meu pai e foi através do convite de uma amiga que disse que eu ia me sentir muito bem participando da geração Paul e realmente foi assim porque lá na geração Paul eu era reconhecida como ser humano e eu já tinha participado de outras instituições que não eram de trabalho mas instituições terapêuticas que tratavam a gente como se fossem pessoas incapazes e lá na geração Paul não somos tratados como seres humanos cada um com suas particularidades com as suas qualidades e capacidades de qualquer como qualquer ser humano então foi me me fez me sentir muito bem na geração Paul e quando na geração Paul eu também porque eu achei que a gente que eu ia ser condenada pelas profissionais no caso Adriane a Cátia a Aline que são profissionais no caso do como eu posso dizer profissionais Adriane me ajuda tu quer dizer como da saúde terapeutas como isso 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 profissionais da saúde terapeutas eu achei que elas que vocês queriam no caso me orientar para poder fazer as atividades lá na geração mas não foram os colegas que foram me ensinando o trabalho de geração e eu fui crescendo cada vez mais e aí eu fui participando um pouco em cada em cada oficina e aprendendo um pouquinho com cada colega e vi que uma mão lavava a outra e que com a ajuda de cada um a gente fazia o trabalho de uma forma total e parcial e foi também assim cada manhã a gente chegava na geração e tinha uma tolerância de 15 minutos às 9 horas da manhã era a nossa reunião para começar o nosso trabalho em quem que a gente ia trabalhar em que como se direcionaria o trabalho para a qual a gente trabalha muito a questão da saúde mental então tipo assim se a gente fosse trabalhar a Nísita Silveira a gente fazia um trabalho todo pesquisava toda a vida dela assistia filmes sobre a vida dela sobre como é que ela era profissionalmente como ela mudou a sociedade com o seu trabalho psiquiátrico então a gente fazia todo um trabalho nessas reuniões pesquisas depois assistia filmes e depois partia para as oficinas para trabalhar esses assuntos e também depois uma vez no ano nós tínhamos uma festa que nós fazíamos antes da pandemia que era o gera encontro que a gente se direcionava para a sociedade a gente trabalhava junto com a sociedade para fazer uma atividade social que a gente interagia com a sociedade artística além dos nossos trabalhos tinha música dança tanto tinha várias atividades muito bem a gente vai retomar esse ano o nosso gera encontro então esse evento cultural que acho que é super importante que você tenha trazido porque acho que é um evento que dá essa visibilidade esse contato com a cidade no sentido de que é a geração levando cultura e arte para a cidade e levando a população de Porto Alegre muitas vezes a conhecer porque esses eventos são feitos em diversos espaços de Porto Alegre a conhecer espaços às vezes que a população de Porto Alegre não acessa então é a geração boa levando as pessoas para conviver esse chamamento por isso gera encontro gerar esses encontros com a arte com a cultura e com a população de Porto Alegre e esse encontro com a saúde mental então acho que esse evento ele é bem potente e ele colocou também a geração muito nesse circuito cultural então hoje a geração tem uma loja na Cinemateca Capitólio que é um cinema público de Porto Alegre então a gente já tem a loja lá há cinco anos no segundo andar então é uma loja como essas lojas de museu com a temática do cinema então os produtos lá eles têm a temática da Cinemateca Capitólio e de artes relacionadas ao cinema e isso toda essa circulação então de todos os oficineiros por essa questão do cinema da arte todos os oficineiros eles têm acesso gratuito ao cinema para esse acesso cultural né a gente já já esteve também né no Teatro São Pedro que em função da pandemia teve né alguns outros movimentos o Fórum da Economia Solidária do Município então também nos proporciona estar em várias feiras de final do ano de Natal atualmente foi reaberta a loja no mercado público da cidade que é uma loja da Associação da Economia Solidária onde a geração também compõe esse coletivo a geração compõe também um coletivo que é da de uma loja que tem na na Universidade né na URGS na Universidade Federal que é uma loja também de vários associados da da Economia Solidária que é a Contraponto então essa vinculação e esse né essa aproximação com vários grupos na cidade que faz com que os profissionais oficineiros da geração tenham esse reconhecimento pelo pelo seu trabalho então a a luta sempre é essa o direito ao trabalho e o reconhecimento né desse lugar que é garantido pela Constituição mas que nem sempre ele é efetivado então é a busca pela garantia desse direito ao trabalho uma outra um ponto bem importante assim da geração e acho que que também foi falado assim um pouco a geração a gente tem o Conselho Local de Saúde que é o espaço de deliberação maior vinculado ao Conselho Municipal de Saúde como a questão do controle social né então em Porto Alegre e esse espaço na geração ele é bem potente muito forte assim que com reuniões onde todas as questões são definidas ali com várias representações dos oficineiros no espaço do Conselho Municipal de Saúde dos dos conselhos distritais então e das comissões de saúde mental do município para que essa discussão desse processo da saúde da política pública da saúde da saúde mental tenha essa participação efetiva né de todos os usuários e a gente tem também um processo de educação permanente para essa questão da reforma psiquiátrica da luta e dessas conquistas de políticas públicas eu não sei a gente está só introduzir depois a gente tem um vídeo para mostrar um pouco né dar uma visibilidade assim do que é a geração e o trabalho na geração e atualmente nós estamos com dois novos projetos na geração que é um café que foi aberto né na sede da geração então que é o café mentaleiro esse nome de café mentaleiro ele vem em função desse movimento social que que existe né desde a década de 90 de luta pela conquista pelo direito né das pessoas com sofrimento psíquico então usuários familiares e trabalhadores na época eram chamados de mentaleiros né esse movimento social então esse café traz esse nome ele é um formato um pouco diferente ele é constituído com sete pessoas que porque a gente enfrenta muito na geração quase 50% dos oficineiros que estão na geração não recebem nenhum tipo de benefício nem aposentadoria nem o benefício da assistência social então essa questão da geração de renda ela é é uma questão né porque para as pessoas terem essa circulação essa autonomia essa questão do trabalho e do financeiro ele também é uma questão então esse café ele tem ele é uma experiência mais de uma cooperativa com essa possibilidade de futuramente a geração está incubando e de que futuramente se possa sair de dentro de um serviço da saúde que ele possa vir a se constituir talvez então é um é um exercício mais desse trabalho como cooperativa né e temos também o costurando em liberdade também é uma outra forma de incubação também que a geração está fazendo que é a questão de costura né reforma e customização de roupas que também é um outro formato assim que é uma novidade desse último ano assim dos projetos da geração geração pó é o coletivo geração pó é ninguém solta a mão de ninguém e a gente trabalha com os princípios de economia solidária com as artes sobre direitos humanos e saúde mental o geração pó é um serviço da rede de atenção do sítio social 100% SUS tudo é decidido coletivamente todo mundo tem direito a falar de opinar e a gente poder discutir as coisas que vão levar a geração pra frente a geração tem uma loja assim até capitólio a gente tem um projeto gera encontro que proporcionou a gente poder fazer sair dos espaços diversos da saúde e poder circular pela cidade eu sou Giovana e o que eu acho do geração pó o geração pó eu acho que é oficina renda trabalho e geração pó é o coletivo geração pó é ninguém solta a mão de ninguém geração pó trabalha todo mundo junto todo mundo assim tipo se ajudando geração pó é algo assim que mexe com o meu coração porque geração pó é tudo pra mim né bom dia eu sou Marcelo eu trabalho no setor de artes aqui do gerapô já faz algum tempo e pra mim é um grande privilégio trabalhar fazer parte dessa equipe aqui porque eles são a minha segunda família eu aprendi muito com eles e também eu sei que alguns aprenderam alguma coisa comigo e estou sempre disposto a ensinar os novos que estão chegando a geração pra mim desde o dia que eu entro aqui são aprendizados porque tu aprende trabalhar no coletivo tu aprende trabalhar com técnicas que em outro momento tu nem imaginava aprender a trabalhar que existe a possibilidade de trabalhar num coletivo no sistema de cooperativa onde tu sem saber nada as pessoas vêm te ensinar tu aprende dentro do teu tempo remédio pra mim quando eu estou na pintura não existe eu esqueço dos problemas e até que eu tomo remédio eu esqueço de tão bom que uma coisa tão boa que eu sinto é o que eu sinto é o que eu gosto de fazer se eu não fazer isso não é eu vou dizer bem na verdade não errei mesmo é isso que eu tenho pra falar é isso que eu tenho é isso que eu tenho não é o que eu estou me não é o que eu tenho que eu tenho não é o que eu tenho Obrigado.